O deputado já está na tribuna. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, eu como uma pessoa que é muito preocupada com o trânsito brasileiro, ainda não entendi como é que o CONTRAN baixou uma resolução trocando os extintores AB pelo ABC. Aí tudo bem, um extintor com uma vida mais longa, de cinco anos, mas foram mais de 40, 50 mil pessoas a comprarem esses extintores ABC, até mais caro, comprando de terceirizadas aí por 100 reais, 120 reais, e conseguimos, com o CONTRAN, estender um pouquinho esse prazo, que chegou agora até o final de setembro, começo de outubro, e agora, no final de setembro, começo de outubro, quando está terminando o prazo de todo mundo ter o extintor ABC, o CONTRAN, baixa a resolução, deixando o extintor como uma peça que possa ser escolhida ou não pelo usuário do VI. Nós estamos aqui com pronunciamento, senhor presidente, aproveitamos esse período maior do que o que temos para amanhã, mas é exatamente um relatório que a gente faz questão de que esta casa tome conhecimento, inclusive esse nosso pronunciamento, é para fazer um apelo aqui aos senhores deputados, às senhoras deputadas, para que votemos ainda hoje a urgência de um projeto de decreto legislativo de nossa autoria, o 234, para que esse projeto possa ser votado, quem sabe, hoje, esta semana, e a gente desmoralize esse Conselho Nacional de Trânsito, que cria uma coisa hoje e amanhã desmancha. Como é que pode ele deixar como optativo o extintor que ele próprio criou, através de uma resolução, o extintor maior e mais potente? Então, aqui o nosso pronunciamento hoje é para fazer um apelo a deputados e deputadas, e também pedir a vossa excelência que dê toda a divulgação nesse pronunciamento que a gente traz aqui, números que mostram da necessidade de um veículo ter um extintor. Como é que a gente exige tanta coisa num veículo como segurança? A gente exige, quando o secretário coloquei lá o cinto de segurança, a gente coloca uma faixa de pedestre para ter cuidado? Chega agora um final de semana comprido como esse, dia de finados, foram mais de 1.200 acidentes só nas rodovias federais, mais de pessoas, quase 100 pessoas mortas. Dentre esses acidentes, três foram incêndios. E aí, dos três, só um teve problema, dois conseguiram escapar em razão do extintor. Aí, senhor presidente, nós pedimos a todos, os líderes já concordaram aqui, acredito que a gente possa ainda hoje votar a urgência e quem sabe votar esse nosso projeto de decreto legislativo, para que volte a estar como está na lei brasileira, a exigência do extintor. E aí a gente pode fazer uma discussão mais democrática depois, e ver que tipo de extintor, como e não, o Conselho Nacional de Trânsito dirá algo que está na lei. Obrigado.